Fala aí galera, beleza? Eu sou o Cauã Junior começando mais um vídeo aqui no canal pra vocês Rapaziada, hoje eu não começo um vídeo tão bom, é como vocês sabem aí, eu prometi que aqui no canal Eu vou trazer dois vídeos no canal por dia, beleza? Que vai ser dia de segunda-feira e quinta-feira Só que hoje galera, eu tô trazendo dois vídeos nesse sabadão pra vocês Não tá sendo um sábado muito legal, tá ligado? Pra nós todos, tá ligado aí do YouTube, do mundo inteiro, não só aqui, claro E eu como um caçador de lenda, como um membro aí que caço, mexo com o sobrenatural Decidi fazer esse vídeo pra vocês, não sei se alguns de vocês já devem estar sabendo, beleza? Eu tenho um número de vários YouTubers aí no meu WhatsApp Inclusive eu tenho o meu mano Felipe Lima, que é brabo também, tem 11 mil inscritos O cara manda nas lendas, grava sozinho também, beleza? Eu vou deixar o canal dele aí na descrição e no primeiro link do comentário fixado aí Vão lá, dá ajuda pra ele galera, porque eu vim aqui nesse vídeo É um vídeo triste galera, que eu não queria estar fazendo esse vídeo, mas infelizmente Se eu não me engano galera, pelo que eu vi no vídeo dele, ele me passou De ontem pra hoje, o mano do caçador sobrenatural, acho que é Acabou indo gravar, tá ligado? Ele saiu pra sua casa Falou com a sua esposa que ele iria gravar Ele saiu na sexta-feira pra gravar E até agora galera, já tô fazendo esse vídeo, já tá quase de tardezinho aqui nesse sabadão E até agora o mano ainda não voltou, que é o mano do Jordi Beleza? Infelizmente ele tá sumido aí Tá todos eles caçando ele E eu como esse membro aqui, que assisto o Felipe Lima Que tenho ele, e que tá aqui no meu coração Tenho ele no meu WhatsApp, converso com ele, assisto os vídeos dele Decidi fazer esse vídeo É um carinho, respeito, tá ligado? Da família dele aí E dele também, da família dele Da família do Jordi Que é o Jordi que sumiu, que é amigo dele que grava com ele Então agora ele tá nas gravações De vez em quando o Jordi ajudava ele Ajuda né, na verdade Que se Deus quiser ele tá vivo Vamos a ser direto e reto, se Deus quiser E assim permitir, mano Então galera, é um vídeo muito triste Eu não queria tá fazendo esse tipo de vídeo Mas infelizmente acabei de ter Eu toquei fazer Eu poderia muito bem deixar quieto Porque eu não conheço ele, eu não faço parte Conheço o Felipe Lima, tá ligado? O canal dele tá no comentário aí Conheço ele Mas como o Jordi é amigo dele, tá ligado? E outra Querendo ou não, é um cara que grava também né Ele quer uma conquista no YouTube Graças a Deus ele tem a conquista dele Eu tenho a minha, o Felipe tem a dele Todos nós estamos a nossa, tá ligado? Eu não tenho que concorrer com ninguém, tá ligado? Eu faço o meu e eles fazem o deles Eu tenho o Renato Garcia Tem vários YouTubers aí Graças a Deus, tá subindo aí um pouco Então galera, eu venho aqui agradecer vocês Apoiar aí o canal meu aí E apoiar o canal do Felipe Lima também Porque não é fácil, beleza? Então vai lá, tá aí no comentário Tá no comentário o link do canal dele Ajuda lá galera E fala que vocês veio por mim aí Que ele vai tá dando aquela moral Beleza? Fala que veio pelo Cauã Junior aí Que eu vou tá ligado Ele já conhece eu Beleza? Mas desenrola uns papos aí logo logo Se Deus quiser assim permitir eu gravar com ele Então galera, infelizmente O Jordi tá sumido aí Nesse sábado até agora Tô gravando esse vídeo Agora deve ser umas 4 horas da tarde Esse vídeo aí o editor vai meio que editar rapidinho Só colocar a musiquinha aí Colocar o bagulhinho pra vocês E já vou tentar soltar até 5h30 Até daqui a pouco eu vou tentar soltar esse vídeo Vamos ver se vai dar certo Qualquer coisa até à noite Já saiu esse vídeo, mano, no canal Então apoia aí galera Porque a pessoa ir gravar assim Sumir não é fácil não, rapaziada Se Deus quiser Eles vão encontrar ele Ele vai me dar um salvão Eu já vou passando tudo pra vocês aí no canal Eu acompanho no meu Instagram também Que eu vou deixar no meu Instagram Se encontraram ele ou não A hora que o Felipe me mandar a resposta Eu dou um salvão, beleza? Então é isso galera Não esquece de ajudar Beleza? Eu tô muito triste pelo que aconteceu hoje E é isso, mano É nóis Tchau